Estamos no finalzinho do inverno e agora, pra vocês que me acompanham, que eu sei que 90% são empreendedores. Tem algum empreendedor de sucesso aqui? Vai digitando EU! Tu sejam todos bem-vindos a esse vídeo que eu fiz com muito carinho. Espero que vai te ajudar muito. Eu recebo inúmeras mensagens. Me diga o que vai bombar neste verão, Michele, porque eu preciso trocar a coleção, tirar a coleção de inverno e colocar verão. Mas devido a pandemia, as vendas não estão, aquela coisa toda. Olha, cheguei aqui pra te ajudar. Vou te dar algumas dicas de cores, de estampas, o básico, no momento, porque eu quero trazer vários conteúdos assim, pra ajudar você lojista a investir, viu? Esse vídeo será um, assim, algo básico de estampas que vai bombar neste verão 2020 e 2021. Então, fique por aí pra você apostar sem medo e vender, tá bom? Que esse é o nosso objetivo, te ajudar nas vendas. Se não for pra te ajudar nas vendas, então, Michele Nogueira não existe. Vem comigo! Bora lá? Vamos começar. Mi, quais são as cores? Várias cores lindas vai bombar. Porém, eu trago pra vocês algumas cores que vão ser cores-chave nesse verão. E, realmente, foi um pouquinho diferente esse verão. Porque, devido à pandemia, sabe? As pessoas estão procurando algo mais confortável. Cores neutras não muito. Pá! Lógico que as pá vai ter. Mas, o que vai se dominar mesmo o verão, essas cores que eu vou te falar agora. Já iniciando, já que eu estou com essa peça. Mi, qual estampa? Qual estampa vai chegar com tudo neste verão? Gente, o xadrez bem pequititinho, como essa estampa aqui, vai bombar no verão. Tá passando em alguma loja do Brás, viu o xadrez assim, delicado. Pode comprar, pode investir, que vai bombar. Lembrando que essa cor lilás, né? Bem clarinha também. É uma cor que vai estar em alta neste verão. Pode investir nessa cor nas peças. E, lembrando também que já estou com essa peça a falar completa. Manguinha, gente. Manguinha Espanha, que é essa manguinha assim, ó. É como eu falei pra vocês, né? Devido à pandemia, esse verão foi um pouquinho mais diferente. Será um verão um pouquinho diferente? Por quê? Vamos apostar muito em peças confortáveis. Você, lojista, invista em peças confortáveis para seus clientes. Lógico que todo mundo tem que ter uma peça chique, linda para jantar alguma coisa. Porque já está abrindo, né? Os restaurantes para sair com o maridão, com o namorado. Mas 90%, 80% é peças confortáveis. Então, vamos lá com as peças mais soltinhas. Estilo essa blusinha, olha só. Com essa manguinha Espanha, é o que o pessoal vai procurar bastante. Coisas confortáveis. Cor lilás e estampas bem delicadinha de xadrez. Pode investir. Qual é a próxima cor, Michele? Gente, o cinza. Enquanto isso, vou jogando algumas fotos aqui pra vocês. De algumas cores, estampas, pra você ter noção. Só pra vocês se inspirarem. O cinza vem com tudo neste verão. Mi, cinza no verão. É, gente. Cinza no verão. Vem com tudo. Isso mesmo. Tem aquele cinza bem clarinho, bem suave, que ele vai substituir o branco. Não que vai tirar o branco, porque o branco prevalece. Mas o cinza bem clarinho vai substituir o branco pra você usar com outras cores, sabe? E tem um cinza também mais escurinho, um pouquinho médio, que é esse que eu vou mostrar pra você. Com essa estampa, gente. Essa estampa em rista, listras, quadradonas, também vai estar em alta. Então, se você ver alguma coleção por aí com esse tipo de estampa, pode investir que vai vender. Mi, tem mais cores? Tem mais cores, sim. Gente, o floral sempre. Estampa de verão tem que ter floral, flores, tudo, né? E essa cor que eu vou mostrar pra vocês, tem um detalhe de rosê, de verde, vou deixar aqui em algum ladinho. Também vem com tudo, porque tem várias cores em uma estampa só. Cores leves, viu? Chamado mais de cores pastéis, né? Não é aquele tá, bem chamativo. E se você quiser trazer conforto para os seus clientes, gente, vai vir com tudo conjuntinho também. Esse conjuntinho de moletinho do inverno. Mi, moletinho no verão? É, gente, pode apostar. Se você ver conjuntinho em qualquer loja, pode apostar que vai vender, que é o que vai bombar neste verão 2020 e 2021 pra você. Mi, tem mais cores que vai bombar? Agora, para tudo. Essa estampa, ela é meio assim, ela vai, a volta, vai, 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 volta. Mas neste verão, se você tá acompanhando o Instagram de várias marcas, todas as marcas estão aderindo já. Poá! Uou! Poá! Isso, sempre poá! É isso mesmo, o poá, gente. O poá vem com tudo no fundo rosa, pink, no amarelo, todas as cores. Porém, o poá com fundo escuro, preto, com fundo branco, é o que vai dominar o nosso verão. E vai dominar a sua vitrine, com certeza vai bombar nas vendas. Tem vários tipos de poá, né? Mas esses poá, ó, bem grandão, que é o que vai, ó, poô, bombar. Então, eu quero que você abasteça com qualidade. E agora, também, uma super tendência. Como eu falei de peças confortáveis, vem também aquelas blusinhas, sabe? Eu vou deixar até uma foto aqui, bem soltinha, bem grandona. Manguinha princesa vai continuar, com certeza. E você tem que investir nessas peças pra você arrebentar nas vendas, porque é sucesso. Desde já agradeço a sua audiência e obrigado. Vai vir muitas dicas pra você, tá bom? Deixa no comentário se você gostou. Marca uma amiga, também lojista, pra ter conhecimento. E também, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, lá no canal de Vendas TV, tá bom? Um beijo, tô aqui pra ajudar. Qualquer dúvida, me chama. Comenta aqui que eu vou te ajudar e vou te responder, com certeza. Obrigada e ótimas vendas, meus empreendedores de sucesso! Vem comigo, continue por aqui.